Você costuma se alongar antes ou depois de realizar uma atividade física? Pois é, uma especialista vai falar sobre a importância de se alongar. No começo, principalmente se você é sedentário, alongar não é fácil, pois há uma grande dificuldade e dor durante os exercícios. Depois de um tempo, quando você estiver fazendo alongamentos de forma regular, os movimentos se tornarão mais fáceis. Vamos assistir a reportagem. Gideon é auxiliar de loja, está na academia já há algum tempo. Ele conta que no trabalho, anda pela loja, faz movimentos bruscos, o dia a dia é bem corrido e precisa estar preparado fisicamente para isso. Desde então, ele está aqui, mas diz que já teve problemas por não fazer alongamento antes das atividades físicas. Eu cheguei na academia, não sabia direito como era, né? E não fiz o meu exercício de alongamento correto. E daí, o que aconteceu? Acabei pisando de mau jeito e acabou o meu tornozelo machucando. Eu fiquei quase dois meses sem fazer qualquer tipo de exercício físico. É, Gideon passou a levar o alongamento muito a sério depois disso. Ricardo Nunes, que é balconista, também faz alongamentos antes das atividades que já o fizeram perder muito peso em seis meses. E no seu dia a dia, você faz alongamento, por exemplo, na hora que você acorda? Sempre faço. Antes de vir para a academia, eu faço na academia. É recomendado fazer esteira primeiro, entendeu? O alongamento e o pré-treino podem e devem ser feitos antes de qualquer atividade. Para pegar pesado no exercício físico desse jeito aí, é preciso fazer um alongamento antes e um pré-aquecimento. Os dois devem ter, no mínimo, 20 minutos. Vamos então saber os mais básicos que podem ser feitos em 10 minutos, até em casa. Primeiro, alonga a coluna. Em seguida, o pescoço. Agora, os braços e pernas. Vamos ao pré-treino. Depois do corpo alongado, polichinelo e uma corrida leve. Ivo Aquiles, que é educador e personal trainer, diz que você pode alongar qualquer parte do corpo, mas sem exageros e com orientação profissional, pelo menos no primeiro momento na academia. O alongamento, ele previne lesão muscular, entendeu? Ele ativa a circulação, melhora a amplitude do movimento. Conversamos com a fisioterapeuta, Josiane Souza, para saber mais sobre os benefícios do alongamento. E ela disse que a falta deles pode acarretar vários problemas ou reforçar outros já pré-existentes. Outra coisa importante em relação aos alongamentos é o quê? É quando termina a atividade física, é você fazer um outro alongamento. Que serve como o quê? Quando você termina a atividade física, você entra como se você estivesse preparando o corpo para voltar para aquela rotina novamente. Então, eu, como fisioterapeuta, eu sempre atendo meus pacientes na reabilitação. Então, eu sempre tiro ali cinco minutinhos, né? Dois minutinhos e meio no início e dois minutinhos e meio no final. A especialista alerta que o alongamento é essencial antes mesmo de levantar da cama. Traz muitos benefícios se feito todos os dias durante pelo menos dez minutos. Vamos todos alongar. Dez minutos, né? Na sua empresa, antes de trabalhar, né? Tirar aqueles dez minutinhos para se alongar, porque nessa vida o que importa é saúde. dá pra ver.